Retorno à ordem do Evangelho de João, capítulo 1, verso 6. Hoje é o dia do pastor e eu quero compartilhar com você um pouco das minhas convicções acerca disto. Eu confesso, já disse, a igreja conhece o pastor que tem já há mais de quatro anos e eu não fico nada confortável com homenagens. A Ruth sabe disso, minha equipe sabe disso, meu ministro de música briga comigo por causa disso, dizendo que eu deveria ficar mais à vontade, mas, como disse a Ruth, dia do pastor é todo pastor, todo dia. E como ela bem colocou, é todo dia quando a gente é acionado, quando a gente é requisitado, quando alguém entra no gabinete, quando entramos no quarto de hospital, quando vamos a uma sala de estar para tratar de assuntos muitas vezes muito difíceis, de serem digeridos, de serem resolvidos e algumas vezes até de serem confrontados. Mas foi para isso que Deus me chamou. O chamamento mesmo foi há muitos e muitos anos atrás. Quando eu tinha nove anos, estava no hospital, os irmãos já ouviram essa história. Estava internado, fruto de um acidente doméstico causado por mim mesmo. Não que eu fosse levado, mas dizem que eu só tenho mais uma vida. Porque eu tenho pelo menos seis passagens para contar, difíceis. Não sei se papai e mamãe estão nos assistindo, mas eles confirmam isso. Eu aprontei um pouco. Eu era quieto, acreditem. Como sou hoje, tranquilo assim. Nunca fui levado. Mas parece que essas pessoas que são assim, às vezes, quando aprontam, aprontam para valer. E aí trazem preocupações. Então, já quebrei a testa, já acabei com o carro do papai. Fui bom motorista. A culpa não foi minha. Foi um bêbado um domingo de manhã que me aborruou e eu quase morri. Os irmãos já ouviram essa história também. Mas, quando eu tinha nove anos, eu me queimei. Queimei minhas pernas, fazendo uma experiência da quarta série na época, hoje de quinto ano. Tirar clorofila da folha com álcool numa água fervida. E eu fui inventar de fazer isso de novo. Já tinha feito com a minha mãe, já tinha feito relatório. E aí, resumo da história, a garrafa de álcool explodiu, molhou minhas pernas. E eu fiquei 46 dias no hospital do Andaraí com nove anos de idade, sozinho. E foi lá que eu vi claramente que Deus havia preservado a minha vida para alguma coisa que eu não sabia o que era. Achava que era para ser piloto da aeronáutica, depois achava que era para ser engenheiro. Mas, quando eu estava na faculdade de engenharia, eu fui lembrado, por circunstâncias específicas, de que não era ali que Deus me queria. Eu tive, então, de ver uma luta muito grande entre fazer o que eu sempre quis fazer e fazer aquilo que Deus queria que eu fizesse. E quando eu leio esse versículo 6, apenas esse versículo 6 do capítulo 1º de João, me vem à mente os princípios fundamentais do chamamento de Deus na vida de alguém que Ele escolhe para servi-lo de uma maneira específica. Eu digo a você que eu realmente poderia ficar aqui a tarde toda falando com você sobre isso, porque isso me apaixona. Contar para você com detalhes tudo o que aconteceu na minha vida, desde que eu me entendo por gente, que convergiu. Tudo, tudo, tudo convergiu para que hoje nós estivéssemos juntos aqui. Eu poderia ficar realmente a tarde toda aqui compartilhando com você detalhes preciosos de como Deus fala, age e dirige os nossos passos. Mas eu queria, então, tentar resumir isso em alguns minutos e tirar três princípios fundamentais do que eu entendo fazerem parte do chamamento de Deus para a sua vontade. Baseado neste único versículo de João 1,6. Diz assim, Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Será que dá para extrair alguma coisa desse versículo? Surgiu um homem chamado por Deus, chamado João. Não era o João Reinaldo. Era o João, que depois vamos conhecê-lo como João o Batista. Na versão Almeida, que você talvez tenha, já foi projetado ali, começa dizendo, Amados, ser pastor, primeiramente é você submeter-se a uma intervenção de Deus no curso da sua história. Esse versículo, originalmente em grego, ele começa com esta expressão, Eis que surge. Na verdade, se você perceber, os versículos 6, 7 e 8 deste capítulo, eles deveriam estar escritos entre parênteses. Porque é um capítulo que vai falar sobre a revelação de Deus por meio de Jesus. O verbo que se tornou carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Ele é a luz que ilumina as trevas. E aí, de repente, no versículo 6, o evangelista fala de um tal João. E depois do versículo 8, ele fecha parênteses para de novo voltar a falar deste Jesus que veio. Para ser a palavra de Deus no mundo. João Batista não foi a palavra, não foi a luz, mas ele foi enviado por Deus para dar testemunho desta realidade gloriosa. De um Deus que ama o mundo, a ponto de enviar o seu próprio filho para morrer. O versículo 6, começando com esta expressão, Eis que surge, e colocado principalmente entre parênteses numa narrativa maior, leva-me a perceber que o chamado de Deus é uma intervenção na minha história. Salomão, escrevendo seus provérbios, fala que o coração do homem pode fazer planos. Mas a resposta certa sai da boca do Senhor. Amados, você precisa acreditar nisso. Eu não sou pastor porque eu quis. Sou pastor porque um dia resolvi obedecer. Não sou pastor porque meus pais quiseram. Nunca eu ouvi deles qualquer insinuação a esse respeito. E Deus é testemunha. Quis ser piloto da aeronáutica, meus pais com sacrifício investiram num curso preparatório. Quis ser engenheiro, meus pais com sacrifício investiram num bom segundo grau da época, hoje ensino médio, para que eu me preparasse. Inclusive, com no último ano um curso especializado, preparatório para o vestibular. Não sou pastor porque outras portas se fecharam, porque eu passei a época, e digo isso com humildade, Deus sabe. Passei no primeiro vestibular discursivo da história para uma universidade pública, gratuita. Uma das melhores, um dos melhores cursos de engenharia que existia. Não sei hoje qual seria essa avaliação, mas existia na época no Brasil, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Estava cursando e fazendo o que eu sempre gostei de fazer. Os irmãos sabem o quanto eu gosto de obras. Mas sou pastor porque Deus interveio na minha vida e mudou a minha história. Não para que se cumprissem a minha vontade e os meus desejos, os meus sonhos. Mas que se cumpra na minha vida a vontade e o desejo de Deus. Portanto, quem é pastor de verdade, e eu espero ser, quero ser, aspiro ser, não é pastor porque quer. Não é pastor porque outras coisas deram errado na sua vida. É porque em algum momento, Deus interveio na história da minha vida para dizer, não é o que você quer, mas é o que eu quero. Isso acontece com vocacionados, isso acontece com missionários, isso acontece com empresários que largam suas empresas para um ministério específico, para viverem pela obra, para a obra e da obra de Deus. Com seriedade e com responsabilidade. É por isso que esse versículo 6 começa com uma expressão temporal. Eis que surge o Deus que interveio na história da humanidade para trazer João para preparar o caminho de Jesus. Eis que surge alguém em quem Deus interveio na história para mudar a história da sua vida. E João pagou um preço caro por ter obedecido ao Senhor. Por isso, para mim, está lá no meu blog, a minha máxima do ministério, do chamado de Deus é correr risco por fazer a vontade de Deus. Risco de não ser compreendido, risco de ser mal compreendido, risco de ser mal interpretado, mas risco de fazer a vontade de Deus a todo preço. Mas algo importante nesse versículo, para mim, tão curto, eu quero, então, que você destaque comigo nesse versículo o que, para mim, são os três princípios fundamentais do chamamento de Deus, da voz que nos convoca, da voz que nos chama. É Deus que intervém na nossa história, mas o chamado de Deus é para homens e mulheres. O primeiro destaque que eu quero fazer nesse versículo para você nesta manhã, meu querido irmão, minha ovelha, é que alguém que atende o chamado de Deus não pode se esquecer da humanidade deste ministério. Somos homens. E justamente porque somos homens, somos imperfeitos. Somos limitados. Somos fracos. Não conseguiremos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Não conseguiremos adivinhar todos os pensamentos, aliás, nenhum, ou quer que seja. um homem que deve reconhecer as suas limitações físicas, emocionais e também espirituais. Eu lembro-me que no seminário havia colegas que no primeiro dia do seminário mudavam até o tom de voz. Bom dia, meus irmãos. parece que há uma metamorfose parece que há uma metamorfose em que alguns esquecem-se de que são homens naturais, imperfeitos, falhos, que se cansam, que têm fome, que sentem frio, que erram e que precisam muitas vezes voltar atrás. ou se não for possível voltar atrás, pedir perdão. E se não for o caso de pedir perdão, serem perdoados. Eu lembro-me que alguns anos atrás nossa querida Selma Pascoal à frente deste momento disse e essa frase me carimbou com ferro quente. pastor é alguém que sempre estará em débito. Eu posso estar em todos os lugares que a minha agenda permitiu em um dia, mas se eu faltar em um, pastor não veio. Eu posso acertar em 20 projetos, se eu errar em um, pastor fracassou. E acredite, o primeiro a me acusar sou eu mesmo. Porque eu nunca perco de vista o quão limitado, o quão fraco, o quão falho eu sou. Eu quero pedir à igreja que nesse dia renove em seu coração a consciência de que eu sou homem. Eu não quero errar, mas eu posso errar. Eu não quero falhar, mas eu vou falhar. Eu gostaria de estar em todos os lugares, mas não poderei, não conseguirei estar. Eu poderia, ou eu gostaria de ter todas as respostas, mas eu não as terei. Quando alguém entra no gabinete e diz, pastor, eu vim pedir a sua ajuda, eu costumo dizer assim, se eu puder ajudar, não que eu não queira. é porque nem sempre a ajuda depende de mim. Depende, talvez, de eu ter uma resposta para você e necessariamente depende da sua disposição em fazer aquilo que eu creio ser certo. E assim como foi triste para Jesus ver aquele jovem rico dar as costas e dizer, não, isto é pesado demais para mim, também é triste para nós. Quando alguém vem pedindo ajuda, orientação, e nós o fazemos e as pessoas dão as costas dizendo, isso eu não vou fazer. somos homens. Eu, pastor Marcos, pastor Pedro, pastor Ilson, pastor Valdomiro e tantos outros que já passaram por aqui, pastor Fernando, somos homens. E o povo nunca pode se esquecer de que isto resulta em limites, em fraquezas e em erros. mas se há alguma coisa em meu coração que me move, que me motiva, é que eu quero acertar. Houve um homem, mas não era um homem qualquer. Não era um homem diferente. Era um homem até esquisito. Porque você pode imaginar o que era alguém já naquela época comendo mel e gafanhotos e se vestindo com peles de camelo? Um louco. O próprio Jesus disse isso. É interessante como desde que o mundo é mundo, gente é gente. Jesus, uma vez sendo confrontado pelos seus inquisitores da época, ele, lendo os pensamentos, viu que os escribas e fariseus devem dizer assim, esse cara é um comilão. Vive na festa, só quer saber de estar no meio de gente esquisita. Festa estranha com gente esquisita e um doido lá no meio comendo, rindo, que estaria essa? Jesus, lendo o pensamento, fala assim, vocês não sabem o que querem, né? Veio um antes de mim que não comia, não bebia, não estava com ninguém, vivia no meio do deserto, falando coisas que vocês não conheciam, vestindo pele de camelo, comendo gafanhotos e mel e vocês o chamavam de maluco. Agora venho eu que estou no meio de vocês, me alegro com vocês, participo de festas com vocês, faço o que vocês fazem, ando com gente como vocês são e vocês dizem que eu sou o quê? Filho de Beuzebú. Vocês não sabem o que vocês querem. Povo é povo, gente. E eu sou também povo. Porque muitas vezes me relaciono com Deus de maneira tão esquisita. E Deus fala assim, você não sabe o que você quer? Você quer agradar todo mundo? Você acha que vai acertar sempre? Você acha que vai fazer tudo sozinho? Quantas lambadas a gente leva de Deus no meio do percurso? E Deus fala pra gente o que Jesus disse pro povo daquela época. Você também, pastor, não sabe o que você quer? Você quer agradar todo mundo? Quer fazer o que o povo quer? Quer dizer o que o povo gosta? Afinal de contas, você quer agradar a quem, pastor? E então o evangelista continua narrando este parêntese de surge um homem enviado por Deus. O segundo princípio é que o chamamento nos distingue. Não que sejamos melhores. Não que sejamos mais especiais. Não que não tenhamos de entrar em filas. Eu costumo sempre dizer aqui, quem convive mais de perto sabe. Ah, pastor, entra aqui na fila. Não, não, eu entro, eu fico na fila aqui, não tem problema. Não sou melhor do que ninguém. Mas há algo de diferente nesse chamado. Que não significa posição hierárquica, que não significa elevação social, que não significa destaque espiritual. significa tão somente que aquilo que nós fazemos daremos contas a Deus. Porque 1 Coríntios 10 diz que cada um dará contas de si mesmo a Deus. 1 Coríntios 5 vai dizer daquilo que fizemos ou deixamos de fazer. só que lá em Hebreus capítulo 13 vai dizer que os pastores daram conta das almas das ovelhas. Significa dizer que além de dar conta de mim, eu vou ter que não sei como é que vai ser isso. Mas eu vou dar conta de você também. Como é que vai ser isso? O chamamento e a palavra aqui é apóstolos traduzida por enviado. Você fala de apóstolo por favor aprenda de uma vez por todas leia para a rádio para ensinar isso fala com o seu colega que trabalha para de palhaçada. Apóstolo não tem nada a ver com essa moda que está aí hoje o cara é o todo poderoso de um determinado conglomerado de igrejas de rádios de televisão e o cara é apóstolo. No Novo Testamento o apóstolo é missionário. O apóstolo é o cara que recebe de Deus uma intervenção na sua história e fala assim você não vai ser o que você quer você vai ser o que eu quero. Você não vai aos lugares onde você acha que deveria e você vai onde eu vou enviar você. Você não vai estar no lugar onde você acha que deveria fazer alguma coisa você vai fazer o que eu quero que você faça. Isso é apóstolo. Houve um homem apóstolo da parte de Deus o chamamento de Deus nos coloca diante de uma responsabilidade única de fato de dar testemunho de quem Deus é do que Ele faz e do que Ele quer de nós a começar em mim o envio da parte de Deus nos coloca face a face com uma responsabilidade única que outros que outros não têm a não ser aqueles que recebem este chamamento e como diz o texto no versículo 7 e 8 nós não lemos mas está aí na sua Bíblia Ele foi chamado por Deus para dar testemunho para ser exemplo para dizer sejam meus imitadores como eu sou de Cristo e vocês acham que isso é fácil? quando as pessoas quando um pastor tem consciência de que as pessoas precisam olhar para ele e ver as marcas de Jesus a mente de Cristo operando a lista que foi lida e o pastor Marcos leu não é fácil não coloca na ponta do lápis cada um daqueles itens e entra o caráter divino então que não é pela nossa força pela nossa capacidade mas pela pessoa de Deus na nossa vida o que fomos o que somos o que fazemos não tem nada a ver com a nossa capacidade diferentemente de um engenheiro como eu queria ser se estivesse assinando alguma obra eu poderia colocar ali embaixo engenheiro responsável João Reinaldo Puro em Júnior creia tal 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 se alguma coisa se realiza embaixo se coloca engenheiro responsável Deus criador dos céus da terra porque se há alguma coisa que se realiza que se efetiva por meio do ministério pastoral isto se faz por intervenção de Deus pela graça de Deus pela obra de Deus para a glória de Deus pastor não pode nunca perder de vista que é o senhor quem tem de ser visto em tudo aquilo que se faz em tudo aquilo que se fala no que se ensina no que se vive por isso ser chamado por Deus é nunca se esquecer da sua humanidade é nunca se esquecer da divindade deste chamado e por último chamado João sabe o que significa para mim? é que João foi chamado e este texto fala de João mas mais adiante em Mateus em Lucas cronologicamente nós vamos ver Lucas sendo chamado Mateus sendo chamado Barnabé sendo chamado Pedro sendo chamado mas neste texto o evangelista queria falar de João o batista porque para este ministério foi chamado um João para outro ministério foi chamado Pedro para outro foi chamado Apolo para outro foi chamado Barnabé para outro caiu do cavalo Paulo porque nós não podemos perder de vista que o chamado é algo pessoal e singular nós temos a tendência natural de nos projetarmos no sucesso e no fracasso dos outros ou também como povo nós temos a tendência de avaliar comparativamente fulano é melhor ou pior nunca houve alguém assim ou nunca se fez isso é porque nós precisamos aprender devemos aprender que para cada tempo para cada momento para cada situação houve também um João chamado por Deus com propósito específico eu fui chamado por Deus há muitos anos atrás e Deus decidiu começar isto numa pequena igreja que acreditou num moleque de 23 anos 22 na época para convidá-lo para ser pastor e a igreja só podia oferecer dois salários mínimos e esse menino queria casar e como é que se casa com dois salários mínimos Paulo como é que se casa Léo com dois salários mínimos como é que se casa Felipe com dois salários mínimos casa-se porque alguns casam alguns casam mas muitos acham que nós estamos no lugar que estamos porque caímos aqui de paraquedas mas eu me lembro do começo do meu ministério que eu andava de Kombi tem nada de desonroso nisso não até hoje se for preciso andar eu ando não sei mais andar ainda mais agora que mudaram os números dos homens eu fico perdidinho não sei mais nada mas andava de Kombi na época que Kombi era ainda uma coisa muito específica de Bangu para o Catiri sabe onde é isso? é, foi lá lá ia eu todo dia de manhã com a minha pastinha meus pais iam para a igreja deles e eu ia para a primeira igreja de Batista Parque Independência para almoçar na casa dos irmãos daquele conjunto habitacional para dormir na cama do filho de um dos casais da igreja tarde para descansar para o culto da noite para voltar sendo assaltado na Kombi ou no ônibus para o Jabur e dizia mas foi para isso que Deus me chamou uma igreja que para pagar dois salários mínimos tinha que sacrificar quase metade do seu orçamento do seu obreiro mas uma igreja que acreditou uma igreja onde tudo começou eu digo sempre os nossos seminaristas dizia quando era professor do seminário não queira começar nas PIBs não queira fazer dos seus primeiros ministérios dentro de igrejas com mais de 500 600 membros isso pode levar você a ruína o que que Paulo disse a Timóteo pastor Marcos leu não neófito é um risco colocar recém-formados por mais inteligentes que eles sejam para administrar igrejas grandes complexas isso a médio e longo prazo traz problemas eu preferi começar com os pequenos porque eu fui ensinado como diz a palavra a valorizar o dia das pequenas coisas em que um irmão com uma caravan caindo aos pedaços pastor eu vou te levar em casa irmão essa caravan chega na minha casa chega pastor eu sou mecânico entra aí e a caravan vinha despedaçando pela avenida santa cruz até chegar em casa mas como era gostoso ver na humildade daquele povo a alegria de ser igreja ir em casas de famílias que não tinham o que elas próprias comerem mas quando o pastor ia tinham café com biscoito e era tudo feito com tanto carinho uma igreja pobre de gente pobre mas onde tudo começou e eu não me esqueço nunca daquele povo amado que hoje já não é mais uma pequena igreja graças a Deus é uma igreja grande com um templo grande com um povo forte com um pastor que os dirige de lá deixando a igreja de parque independência com 222 membros fui levado por Deus para uma igreja de 96 membros uma igreja recém formada na freguesia lá na ilha do governador onde fiquei 10 anos lá praticamente um povo que cresceu cresceu comigo eu cresci com eles onde aprendemos sofremos choramos um povo que também aprendeu a levar a sério a palavra de Deus uma igreja que conheci com 96 membros e que deixei com 250 mais ou menos e aqui estou com os irmãos não caí aqui de paraquedas não pedi para estar aqui mais uma vez valeu o que João descreve acerca deste João eis que Deus interveio na minha história e na história desta igreja para que hoje façamos uma história só hoje somos um povo só enquanto eu aqui estiver sou o pastor desta igreja com toda alegria porque é aqui que Deus quer sou João por coincidência sou João também não sou José não sou Marcelo não sou Vander não sou Washington não sou Valdir não sou Torres não sou qualquer outro que tenha passado por aqui sou João tenho minhas marcas tenho meus defeitos acredito que virtudes também as tenho mas estou aqui porque o Senhor assim quer porque um dia Deus interveio na minha história para que eu nunca me esquecesse que sou homem para que nunca perdesse de vista que Deus dirige a minha história e para que nunca deixe de ser quem eu sou pois eu sou o que Deus quer que eu seja que Deus nos abençoe e louva a Deus comigo pela minha alegria de ser pastor desta igreja neste tempo e até quando Deus assim quiser pois estou aqui para ser pastor para sempre em nome de Jesus vamos louvar o Senhor com este hino que Deus te abençoe e eu vou te abençoe